Olá, olá, bom dia, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um projetinho muito legal. Hoje nós vamos aprender a fazer lindas almofadas florais. Isso mesmo, almofada de feltro com flores do campo. Uma belezinha, uma graça, gente. Dá para colocar numa poltrona, no sofá, numa cadeira. Lindinha, lindinha, lindinha. Gente, mas antes da gente começar a fazer a nossa arte de hoje, já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando seu vídeo preferido. aí nas suas redes sociais. Adivinha quem é? Essa belezurinha. Sim, gente, a família cresceu mais uma vez. Esse daqui é o Charge, o meu chocolatinho preferido. Acabou de pular aqui na... Ah, é o sexto, gente, que eu fiz para ele aqui com fio de malha. Uma gracinha, ele adora ficar aqui. A família cresceu, gente. Em breve vou trazer novos vídeos, tá? Eu prometi trazer da Mirra e da Mel. Eu estou em falta com vocês, mas é por falta de tempo, tá? Então, não esquece, gente. O canal já tem aqui... Caixa Postal Homem Desconcertei. Foi você, né? Então, um pequenininho desconcertante. Mas é isso aí, gente. O canal tem Caixa Postal. Então, eu vou pedir curta, compartilhe, tá bom? Bora lá. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer as nossas almofadas coloridas, nós vamos precisar de feltro. Eu estou usando aqui um pedaço de feltro de 30 por 30 centímetros, tá? Vou estar fazendo duas almofadas. Uma amarela e uma azul. E aí, eu peguei na internet, no Google. Olha quem veio ajudar. Mingau. Eu peguei o molde de florzinha. É só você digitar molde de flor e aí vai aparecer vários. Eu peguei essa daqui, ó. Já passei aqui para o feltro e estou recortando. Eu vou fazer flores coloridas, tá? Num tom... Nos tons que combine. Elas já estão todas recortadinhas. Eu ainda não sei quantas flores eu vou precisar. Mas daí, até o final do vídeo, eu dou uma posição para vocês, falando de quantas florzinhas a gente vai... Vou precisar, tá? Ah, a mamãe vai conseguir fazer muita coisa com você aqui em cima, né, Mingau? Manda lambejo para as titias e para os titios. E aí, eu falo para vocês, tá? Então, primeiro passo... Deixa o Mingau brincando aqui com as flores, enquanto isso. Primeiro passo, nós vamos passar aqui, tá? O molde. Vamos recortar uma a uma, como eu já estou fazendo aqui. E aí, nós vamos... Você tem três opções, tá? Você pode fazer o ponto bordado ou o ponto caseado com linha de crochê. Ou você pode colar com cola quente, que dá super certo. Ou você pode simplesmente passar na sua máquina. Eu gosto do ponto bordado, que é um ponto que já vai dando acabamento, tá? Então, eu vou aqui emendar as minhas... As quatro partes aqui da almofada. E já mostro para vocês o próximo passo. Bom, pessoal, depois que a gente já costurou a nossa almofada... Eu deixei aqui a entrada para fibra. Agora, eu vou rechear ela de fibra, até ela ficar bem fofinha. E depois, eu vou estar fechando esta abertura, ok? Vamos lá, então. Música Bom, depois que a gente já costurou a nossa almofada... Você vai escolher o molde da florzinha que você quer, tá? A minha é essa daqui. Super simples, ó. É uma rodelinha cheia de ondinha, que eu peguei no Google, tá? É só digitar molde de flores, vai aparecer um monte. Essa daqui é florzinha do campo. Eu vou mostrar como é que ela fica para vocês, para ajudar na decisão, ok? Olha, o efeito final dela é esse daqui, ó. Aí, nessa daqui, eu gastei 38 florzinhas. E se vocês perceberem, eu cortei dois tons de amarelo. Cortei também o cor de pele e o branco, para dar uma mesclada, tá? Que tudo de uma cor só, eu achei que não fosse ficar muito legal. Em cada pétala, eu preguei um paetê e depois eu vim com lantejolinhas verdes, para dar um pouco de vida para a peça. Ficou bem bacana. Nessa daqui, que é a almofada amarelinha que a gente está fazendo, eu cortei dois tons de azul. E agora, eu vou cortar um terceiro tom, até dar as 40 peças, para a gente começar a colar, tá? Mas não tem segredo nenhum. É só você pegar por onde você quer começar aqui. Coloca um pinguinho de cola. Pega uma flor. E tá colado. Aí, você pega um outro tom de flor. Deixa uma pertinho da outra e depois vai dispersando, tá? Ó. Faz umas três camadas e depois vai dispersando. Vai intercalando numa altura maior uma da outra, até chegar aqui embaixo. Então, eu vou cortar mais florzinhas e vou dar uma colada aqui, que é para adiantar o vídeo. E já volto com vocês novamente. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal